Novo sorteio criado aqui pra vocês já no maior e melhor site de abertura de caixas do mundo, que é o Keydrop. Galera, o link tá na descrição aí, mais uma AWP Asimov, muito simples pra você conseguir participar, entrando aqui no Keydrop. Vindo ali em depósito, usando o código login pra você ganhar 10% e depositando um mínimo aí de R$10, você já vai conseguir entrar nesse sorteio e no sorteio de 9 facas que eu tô fazendo. Bom, última vez que eu vim aqui, destruímos as caixas mais caras do Keydrop, tanto essa Universo aqui, quanto a caixa Lory, vieram coisas muito boas dentro delas. Tirei uma HAL aqui do site e deixei uma boa grana, quase R$20 mil aqui, pra gente abrir uma caixinha que eu também me interessei muito. Esses dias eu abri ela, dropou umas coisas interessantes, que é a caixa holográfica mais cara, que é a caixa de R$1.500. Eu vou abrir ela e vou abrir a caixa do Lewis Hamilton aqui, a caixa de R$700 conto. Enquanto essa caixa de R$700 aqui não dropa nada muito insano, né, igual a outra caixa de R$1.500, essa daqui já pode vir umas coisas muito boas, velho. Por exemplo, uma skin que eu gostaria muito de pegar, essa Pandora ali, né, mano? Ou a Gangneer, ou a Dragon Lore. Essa caixa aqui tá muito braba, mano. Mas eu não vou abrir aqui diretamente, eu vou fazer umas batalhazinhas um pouco mais arriscadas contra um ou dois bots. Ó, vamos lá, galera. Essa caixa holográfica de R$1.500 conto é a quarta caixa mais cara do site. Vou começar com duas, contado de R$760, terminar com uma de R$1.500. R$3.000, batalha. Rapaz, será que eu boto no modo clássico? Não, vou no underdog hoje. Colocando no modo underdog, basicamente eu tô apostando que os bots vão dropar as skins mais caras. Vamos torcer pra esse bot da direita destruir, de dropar faca e coisas do tipo. Vamos lá. Primeira caixa já dropou a faca. Perfeito, mano, perfeito. E o bot do meio, uma caixa de R$700. Segunda caixa. Nossa, duas AK Case Hardened. Meu Deus, é só a gente dropar coisa barata agora na caixa de R$1.500 pila e ganhamos. Ganhamos. Não tem como perder. Não tem como perder. Nossa, beleza. Deixa eu ver se eu quero alguma dessas skins. No caso, essas AK Case Hardened aqui, não me interessa que eu já tenho a R$661. M4-1S não, também vou vender tudo, mano. Olha o Profit. R$6.000 de Profit essa batalha. Começamos muito bem, cara. Essa caixa aqui, ela é insana. Essa caixa de R$700 me surpreendeu também. Vamos fazer uma batalha só com duas dessa caixa, mas antes vamos fazer uma batalha com quatro dessa. Vai ser mais ou menos o mesmo valor, então eu quero ver qual que seria a batalha mais lucrativa, mais Profit. Tá, vou fazer um X1 com o bot no modo normal. O modo normal eu prefiro fazer um X1 porque, tipo assim, se eu botar dois bots, cara, eu sou um cara azarado. É mais fácil ganhar de um bot quando eu coloco o modo normal. Ah, mas eu falei que eu sou azarado. Mas calma que essa caixa é boa. Dá pra gente dropar uma faca mais cara que a dele e passar por cima dele. Meu Deus, velho, o bot já tá com dois mil já, eu tô com mil. Vamos, vamos, penúltima caixa, faca. Puts, grila, essa batalha aqui a gente vai perder. Não tem como, a não ser que eu drope uma faca muito boa. Agora, perdemos. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos confiar na nossa sorte só mais uma vez. Se não der pra ganhar, eu vou colocar só Underdog. Underdog, pra mim, é o segredo, às vezes. A não ser quando eu vou abrir a caixa mais cara do que drop. Que daí eu boto no modo clássico, porque daí eu confio na minha sorte. E... Nossa. Nossa. Ai, o Foros, velho. Ai, o Foros valendo uma nota. Vai, vamos dropar uma coisa boa. Quanto vale essa lumba? Nossa, eu achei que valia muito mais, velho. Perdemos o profit que a gente fez. Bom, de volta pra 19 mil. Eu sabia que eu devia ter ligado o modo Underdog, velho. Eu sabia que eu devia ter feito isso. Vamos tirar a limpo esse prejuízo no X1 contra o bot. Agora com o modo Underdog ligado. Devia ter deixado ela ligada esse modo, velho. Vamos lá, a caixa é de 700 reais. Isso, 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 isso. Mano, achei que ia custar 2 mil essa cave, o Battle Cards. Não, velho, não. Podia ter custado mais. Beleza, continuamos. Vencendo mais por pouco. Agora a caixa é de 1.500. Aqui tudo pode acontecer. E Vulcan versus I of Foros. Nossa, estamos ganhando por pouco. Última caixa. Puts, eu acho que eu perdi. Mano, essa caixa tem uns drops muito bons. Muito bons mesmo. Eu vou mais uma vez confiar nesse modo Underdog. Se aquela KKZ Harding de lá do bot fosse uma de 2 mil, a gente tinha ganhado, velho. Vamos confiar uma última vez. Parece que eu estou selecionando o modo errado. Nossa, não devia ter botado o Underdog. Parece que eu sempre boto errado. Calma, estamos chegando. Se ele dropar uma faca muito boa, a gente vira isso daqui. M4 Print String é boa. Está acirrado, velho. Está acirrado. Vamos lá, bot. Vamos lá, bot. Vamos lá, bot. Vamos lá, bot. Não. Nossa, velho do céu. Eu devia ter confiado mais na minha sorte esse tempo todo, velho. Em vez de colocar no modo Underdog. Agora vamos torcer, mano. Vamos torcer. Vamos torcer para esses dois bots droparem uma faca forte. Vai, mano. Nossa, velho. Duas vezes eu dropei a mesma luva. Meu Deus. Estou perdendo de novo. Aqui já era. Ah, velho. Parece que hoje era dia de ter deixado tudo no modo clássico. Que eu estava dropando skins insanas, velho. Insanas mesmo. Peguei uma gutzinha de mil reais. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos tentar vencer essa batalha aqui, velho. Botei o modo normal. Meu Deus. Quanto vale essa Vulcan? Levei. O modo clássico está muito bom hoje, velho. O modo clássico realmente não está me decepcionando, velho. Tipo assim, essas caixas dropam coisas muito boas. E eu estou acertando elas. Eu estou com uma sorte hoje para dropar coisa boa que está impressionante, velho. Vamos tentar fazer uma grana nessa batalha aqui. Botei o modo clássico. O modo clássico, velho. Vou confiar. Boa. Minha AWP vale mais que ela veio field tested. Segunda caixa do Anders. Boa. Vem, 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 vem. Beleza. Beleza. Achei que valia mais essa faca. Battles Card? Como assim, velho? Boa, boa. A caixa de Hardly de mil reais. Vamos lá. Mano, eu dropou uma coisa muito boa. Uma Butterfly. Nossa, ele dropou uma boa. Meu Deus do céu. Vale muito, muito, muito essa boa. Última caixa. E... Boa. Duas Augas que rabaram para mim. Meu Deus, velho. Duas Augas que rabaram de 2.300 na caixa de 1.500. Bom drop. Galera, está dando um pouco errado porque a gente perdeu. Essa última batalha me salvou. Estou pensando sinceramente o que fazer agora. A win, mano. Ou eu recupero ganhando 10 mil nessa batalha aqui. Ou a gente vai embora com um prejuízo. Vou colocar 3 caixas de 700 e 3 caixas de 1.500. Vou fazer uma batalha contra 2 bots. Vou botar o modo clássico. Aqui é... É Go Big ou Go Home, mano. Ou a gente ganha muito, ou a gente perde muito. E eu fico triste. Duas AK case hard. Se fosse só a minha, ia ser melhor, velho. Mas beleza, beleza. Vamos lá. Segunda caixa de 700 conto. Meu Deus, eu estou tenso. Boa. Outra AK case hard. A luva lá, não vou nem olhar. Não vou nem olhar, velho. Vamos lá. Última caixa de 700, depois as caixas de 1.500. Ai, caraca. Está muito acirrado isso daqui, velho. Primeira caixa de 1.500. Aquela butterfly ia valer uma nota, velho. Aquela butterfly, como que não caiu ela? Vamos lá. Penúltima caixa. A Euphoros. Vale uma grana boa. 2.000. Nossa, o bot do meio dropou uma skin de 3 conto. Como assim esse bot fez isso? Como que esse bot fez isso? O bot levou a batalha de 20.000, assim, com uma M4 de 3.200 reais. Eu estou de cara. Nossa, eu estou de cara que isso aconteceu, velho. Eu estou de cara que a gente perdeu essa batalha. Por causa de um dropzinho bom do bot. Duas caixinhas aqui contra 3 bot, eu não quero dropar nada. Não, velho. Quando eu não quero dropar nada, parece que eu dropo tudo. Nossa, o bot jabuti dropou uma vulcan de 2.700 reais e não ia dar para ganhar nem no underdog nem no clássico. Meu amigo, essas caixas são malucas. Galera, o que eu lucrei lá com aquela haul, eu praticamente perdi hoje. Eu quis dar uma riscada a mais porque a gente tinha ganhado essa grana abrindo caixas e... Deu tudo errado, cara. Deu tudo errado, velho. Deu tudo errado. Participem nos sorteios que estão rolando aí. Meu amigo, eu achei que eu ia conseguir fazer uma grana nessas caixas aqui, velho. Eu juro que eu achei que ia dar para ganhar uns drops insanos. O bot tirou a minha felicidade por muito pouco, velho. Por que não caiu a Akihabara, velho? Está de sacanagem com a minha cara, mano. Estou falido, não posso nem abrir a caixa. Vou fazer o upgrade de um milhão aqui. Sobrou umas skinsinhas. Uma skin... Uma faca de dois mil, velho. 25%. Hoje não deu bom. É, galera. Muito cuidado, velho. Muito cuidado com essas batalhas que elas são complicadas. Se você quiser participar dos sorteios, link aí na descrição. Só depositar um mínimo de dez reais aqui no Keydrop. Você vai ganhar um bonuzinho. E vai poder entrar nos quatro sorteios que estão rolando nesse momento. Talvez cinco ainda, né? Se você correr, tem dois sorteios de Alpias Imóveis ao mesmo tempo rolando. Dá para você ainda participar. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.